Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal Que bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Fecha os olhos Cereja da coalizão Cereja da coalizão Fecha os olhos E eu me sinto mal E eu me sinto mal Cereja da coalizão